DJ irmão, DJ mais mal Tá louxa, tá louxa, tá louxa Mexe, mexe, perta, engane, mexe, menga, volta aqui com o novo seto Pensa a batucada, vem no meio, busca de cuia, do bobeiro Meta pra sua bobeira, bombeira, o disto é ponteiro Tá louxu, tu vem a sul, luz e garros, tu malta, tu faz do zanyu Cê cantou a luxo, tá tudo, 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 tudo Tá louxa, tá louxa, tá louxa Mando DJ, tá louxa Adinix, tá louxa Tuba Júnior, tá louxa Yucuti Cudi, tá louxa DJ Picante, tá louxa Milcomax, tá louxa Dança, tá louxa, vou já cabo, vou ser só o nabo Chebequeavo, ouro, esbanado, um troco, outro mano DJ irmão, com tanto pedal Sunga, tunga, mexe, essa puta, tipo uma pumba Senta a cara, oculta a bancada Não é nada, é talento, tipo pegada Tá louxa Doutor Kappa Tá louxa Meu fukiki Tá louxa Niga show Tá louxa Meu niga é one Tá louxa Tio Montana Tá louxa E uma mega Tio Xomax Tá louxa Para a dança, senta que canta Eu vou no light e agora baixa Dá dois passos, dica a camisa Baila namorado, um amigo, casta e castiga Batucata tá nas alturas Pega na papai e empurra Zeta surra Puta em tu Yala na iu Fiziga lu Man, caiu tipo fajur Namo do cu Tu é tilajur Vai instrumentar, batem palma Puspeia one Puspeia one Rosh Nadi Mook Talosaya Nathurkuk Talosaya Lothurkuk Talosaya Matih Mook Talosaya Nadi Mook Nadi Mook Talosaya Nigga Shuk Talosaya Mamabu Talosaya Yajir Mus Talosaya Kappa Shun Talosaya 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 Tá no chaiado, tá no chaiado